Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de cartão de crédito para menores de 18 anos. Afinal, eu posso ter cartão de crédito se eu for menor de 18 anos? Essa é uma dúvida de muitas pessoas e eu percebo que cada vez mais os jovens e adolescentes querem se inserir nesse mercado financeiro, querem aproveitar os serviços oferecidos também. Quero dizer para vocês que segundo o Banco Central, menores de 16 anos não estão possibilitados a terem um cartão de crédito, porém existem algumas formas, inclusive a maioria das empresas não oferece cartão de crédito para menores de 18 anos. Mas a minha primeira dica para você que é jovem, adolescente, para você que quer aproveitar esses serviços financeiros é, sente e converse com os seus responsáveis ou com o seu pai e sua mãe, porque somente eles vão poder te ajudar. Porque de qualquer forma, mesmo que você consiga uma conta digital, por exemplo, você vai precisar da assinatura de um responsável. Então assim, é muito importante você conversar com o seu pai e com sua mãe, falar das suas vontades para que eles também possam te ajudar. Porque a maioria dos responsáveis, dos pais e mães, eles já tem conta em algum banco, geralmente algum banco tradicional, algo nesse sentido. Então isso pode até te facilitar, porque os teus pais podem te levar, por exemplo, no mesmo banco que eles têm conta, para conversar com o gerente, para ver quais são as possibilidades daquele banco. Aí você já vai começar a sua vida financeira no mesmo banco que o seu pai e sua mãe, então isso acaba facilitando bastante. Essa é uma das melhores opções, é você conversar com o seu pai e com sua mãe, porque de qualquer forma você vai precisar de assinatura de um responsável, tá? E assim, muitas contas hoje eu percebo que já estão criando essas possibilidades para menores de 18 anos. Então, no primeiro caso, você vai conversar com o seu pai e com sua mãe, esse é o primeiro passo. Muitas pessoas também estão optando por cartões adicionais. Como é que funciona? Por exemplo, o C6Bank oferece cartões adicionais sem custo. Você pode pegar um cartão adicional e entregar para o seu filho. Ele pode usufruir do cartão de crédito normalmente, através do cartão adicional. Então se torna uma opção do seu filho aproveitar um cartão de crédito, só que com você monitorando, porque o titular da conta é que vai ter acesso a tudo. Então isso também acaba sendo mais uma opção, tá? E muitas das contas hoje, como eu já estava falando com vocês, estão criando contas jovens para inserir realmente os jovens nesse mercado financeiro. Inclusive, porque depois que eles completarem 18 anos, é uma forma de você fidelizar aquele cliente. Porque provavelmente, como você deu uma oportunidade, né? Vamos por, ah, o Banco do Brasil tem a conta Jovem BB. Você deu uma oportunidade, então ele vai ficar ali. Porque você deu a oportunidade para ele, ele vai crescer, vai conhecer um pouco dos serviços financeiros através do banco. Então isso pode realmente fidelizar clientes. Então, eu separei até aqui algumas opções, né? Para passar para vocês, para vocês terem conhecimento. Mas, como eu já falei, o primeiro passo sempre vai ser você conversar com o seu pai e com sua mãe, tá? Temos a conta Jovem BB, que é do Banco do Brasil, tá? Essa conta, ela é destinada para adolescentes e jovens que não entraram na faculdade ainda. Ou seja, que tenham entre 12 e 21 anos incompletos, tá? Para fazer essa conta, precisa ir até uma agência do Banco do Brasil com o seu responsável e com os documentos necessários, tá, pessoal? Cartão adicional do C6 Bank, que é o que eu já comentei com vocês, que se tornou uma ótima opção. Porque não tem burocracia, você tem o cartão adicional, você pode utilizar normalmente. Mas você também vai ter que falar com o responsável legal. Temos o cartão Santander Play, que é um cartão voltado para universitários, tá? Nesse caso, pode ser menor de idade. Porém, o pré-requisito é que você já esteja pré-matriculado em uma faculdade. Então, né, porque ele é um cartão que ele é mais destinado para quem vai fazer faculdade. Então, assim, o requisito é estar matriculado. Então, acaba sendo um pouquinho mais complicado também. Também tem cartão adicional Santander. Hoje, a maioria dos cartões de crédito já oferecem cartões adicionais. Então, isso pode ser uma ótima ajuda para você. Porque daí, né, fica mais fácil você escolher. Existem os cartões pré-pagos, que não são cartões de crédito, vamos combinar. Mas também é uma opção que você recarrega e pode ir utilizando. Ou também, uma opção é você se tornar um jovem emancipado. Que, na minha opinião, não vale muito a pena. Porque é toda uma burocracia para você conseguir. Então, assim, acaba sendo um pouco mais difícil. Ou também, você pode, por exemplo, começar a trabalhar em uma empresa. Quando você vai começar a trabalhar em uma empresa, você vai ser obrigado a abrir uma conta salário. Por exemplo, em alguma instituição. E depois disso, depois que você tem a conta salário, você pode ir verificando quais são os serviços oferecidos. Então, isso também pode te ajudar bastante. E temos também a opção que muitos jovens estão conseguindo, que é o PicPay Card. O PicPay Card, ele é disponibilizado para maiores de 16 anos. Então, muitas pessoas estão conseguindo esse cartão de crédito. Então, é uma opção para você tentar também. Já abre a sua conta ali no PicPay e tenta solicitar, então, o PicPay Card. Não é garantido que você vai conseguir, né? Porque passa por uma análise de crédito. Mas, é mais uma opção para vocês. E, basicamente, é isso, gente. Não tem muito segredo. O primeiro passo é você conversar com os seus responsáveis. E eu acredito que vai dar tudo certo, gente. Tomara que vocês consigam um cartão de crédito, uma conta, para vocês realmente já se inserirem nesse mercado financeiro. Porque eu sempre comento isso nos meus vídeos. Eu acho que educação financeira é algo que deveria ser matéria de escola. Mas, infelizmente, não é. Mas, eu percebo que cada vez mais os jovens querem se inserir. Então, isso é muito legal. E temos também, claro, as contas destinadas para isso. Conta da NextJoy. Tem agora a nova conta Yellow, se eu não me engano, do C6. Então, são contas que estão criando especialmente para jovens e adolescentes. Que, na minha opinião, é um ótimo público. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!